Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo doçura. Agora que passou o Natal, passou o Ano Novo, a gente vai focar na Páscoa. E olha essa barra aberta, que show, gente. Barra de colher, tem tudo pra ser sucesso. Essa a gente vai fazer de beijinho com doce de leite, que é muito bom. O beijinho tradicional, 50 gramas de coco ralado, 395 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Mistura bem os ingredientes, liga o fogo e cozinha, e até aquele ponto que eu mostro sempre pra vocês, que começa a desprender de leve da panela, né, e faz aquela borbulha forte. Chegou nesse ponto aqui, ó, só desligar o fogo e deixar esfriar. É importante deixar esfriar fora da geladeira, pra não pegar umidade, né, e essa umidade não passar depois pro nosso chocolate. A forminha que eu vou usar é essa, é uma forminha pra barra recheada. A referência dela é 66, da Porto Formas, lá da loja Rei das Formas, tá, gente? O contato tá aqui embaixo na descrição, aproveita, já faz seu pedido aí de várias forminhas de Páscoa agora, né? Já tá na hora de começar a comprar aí, pensar no que você vai oferecer pra Páscoa. Coloca até a marcação, o chocolate é opcional, você pode trabalhar com nobre ou fracionado. Leva na geladeira, que eu já desenformei. Essa parte onde que eu faço só os detalhezinhos, essa eu sempre uso a cobertura fracionada, tá? Nesse caso, cobertura branca. Derreti e coloquei nesse saquinho, saquinho de plástico comum, mais grossinho, né? Mas nesse caso, pode ser até os fininhos, que vai dar certo. E aí, faz esse movimento aí, que vocês viram, só pra fazer essa calda gotejante aí. Deixa gelar e depois a gente vem com o recheio. Eu completo bem aí, como se eu fosse fazer uma barra recheada, né? Com o beijinho. E aí, o doce de leite vem pra decorar. Esse doce de leite é portão de cambuí, é o doce de leite purinho, tá, gente? Olha a textura que maravilha pra trabalhar com bico de confeitar. Perfeito! Sem contar que o sabor é muito bom também. Portão de cambuí, tá, gente? Eu também vou deixar o contato aqui embaixo na descrição. Se você não encontrar aí na sua cidade, você pode estar fazendo o pedido pela internet. Da outra ladinha, eu coloquei um pouco de coco ralado. E aqui, eu vou fazer um mini ovinho. Um vinho lapidado com chocolate branco. Nesse caso, também, eu tô usando a cobertura, que é só um pequenininho pra enfeite. E essa corzinha linda aí, que é o salmão, né? O color da FAB. Essa é a forminha, então, também da Porto Formas, ó. Onde tem vários mini ovinhos. Eu vou fazer só um mesmo, só pra colocar ali do ladinho, né? Pra já ficar com aquele aspecto de Páscoa. E a gente vai trazer muita coisa. Gente, fiquem ligadinho que a gente vai trazer muita coisa aí pra essa Páscoa de 2022, que vai ser sucesso. Era isso, então, que eu tinha pra hoje. Lembrando que vocês têm que calcular bem certinho o custo, tá, gente? Antes de colocar pra venda, calcula certinho tudo que você gastou e multiplica por três. Pra não ficar no prejuízo, tá? Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aqui eu vou aproveitar e mostrar pra vocês aí uma colherada, olha só. Olha isso. Vocês gostam de beijinho, gente? Eu gosto muito de beijinho. Mais do que leitinho, eu gosto de beijinho. E era isso, então. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Se inscreva no canal.